É preciso muita coragem para ser você mesmo, num mundo rodeado de pessoas que estão constantemente tentando fazer você ser outra pessoa. Nessa zona da coragem é reconfortante saber que existem milhares de pessoas altamente espiritualizadas com hábitos similares ao seu. Não tenha medo de quebrar paradigmas e padrões conservadores. Despertar espiritual é uma experiência subjetiva caracterizada por uma sensação repentina de contato direto, união ou fusão não-dual completa, experiência de unidade, com uma realidade última percebida, o universo, Deus ou o divino. Essas profundas experiências transformadoras mal foram pesquisadas, apesar de extensas evidências anedóticas sugerindo seu potencial para catalisar mudanças drásticas, de longo prazo e muitas vezes positivas na percepção, visão de mundo e bem-estar. Com uma mentalidade mais evoluída, tendemos a fazer as coisas de forma diferente do mundo conservador. As atitudes acabam refletindo desse novo nível de consciência, e pessoas com o mesmo pensamento adotando hábitos e comportamentos comuns. Experiências de despertar espiritual, sejam graduais ou repentinas, intencionalmente induzidas ou espontâneas, normalmente evocam uma sensação inefável de profundo conhecimento interior, compreensão, lembrança ou revelação da verdadeira natureza de alguém, bem como experiências de paz e equanimidade, bem-aventurança, êxtase e vitalidade, sentimentos de admiração, sacralidade, gratidão e reverência, e de abundante amor incondicional. Agora vamos falar sobre desábitos comuns de uma pessoa com um nível de espiritualidade mais desenvolvida. 1. Meditação e Yoga As pessoas mais conservadoras e tradicionais costumam não praticar, mas um dos principais passos para o caminho espiritual é ter uma constante ligação com o Universo, e é por isso que é comum alguns indivíduos praticarem Yoga ou meditação. Ambas trabalham corpo e alma. Uso da meditação ou Yoga reforça o sentimento de unidade com o Universo, consequentemente abre os chakras para receber energia do próprio ambiente. Alguns usam simplesmente para separar seus pensamentos e emoções. 2. Reciclar Outro hábito de pessoas espiritualmente conscientes é que elas gostam de utilizar ou reutilizar materiais não poluentes, preservando o planeta Terra. Você já deve estar familiarizado com a palavra biodegradável. Reciclar tudo o que é possível e gastar o mínimo necessário é praticamente um lema. Usam menos sacolas plásticas, reciclam com mais frequência. Com o crescimento espiritual, você aprende que o corpo é um instrumento de trabalho para o espírito. Pensando assim, você se preocupa ainda mais com o que vai ingerir, visando sempre o que irá te fazer bem. O autoconhecimento nos leva automaticamente a esse aprendizado. 4. Mantém-se positivo Mesmo com os obstáculos do dia a dia, eles focam no que há de melhor e confiam no que tudo no universo acontece como tem que acontecer e buscam forças e positividade para viver e experienciar cada momento. Assim como todo humano, estes indivíduos têm seus dias ruins, mas de um modo geral, eles são muito mais propensos a espalhar o amor, e não o medo. Eles não ignoram o negativo, eles apenas optam por não mais morar lá. 5. Praticam gratidão Praticar gratidão frequentemente é algo que decorre de uma conexão aberta com o universo. Agradecer e apreciar tudo o que a vida nos proporciona. Entender que cada pessoa, cada detalhe, cada coisa por mais simples que seja é um grande motivo para estar satisfeito e grato com o universo. Em um sentido mais amplo, pode ser explicada também como recognição abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda proporciona. Toda vez que agradecemos e nos sentimos gratos por algo ou alguém, aumenta-se os níveis de dopamina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, humor e prazer. Consequentemente, nos sentimos mais felizes, leves e satisfeitos, porque ativamos o sistema de recompensa do cérebro. 6. Possuem cristais e pedras preciosas Não é incomum que as pessoas espiritualmente orientadas possam ser vistas com pedras preciosas e cristais. Os cristais são profundamente energéticos com uma influência de limpeza na aura. A energia de um cristal contém o poder natural de cura. Os cristais são uma ótima aposta para quem busca renovar as energias de um ambiente ou até de si mesmo. 7. Eles preferem cooperação sobre a competição As pessoas com espiritualidade elevada estão propensas a ter ação conjunta para uma finalidade, objetivo em comum. As pessoas, de maneira geral, competem o tempo todo, seja por ego ou ambição, o mundo se tornou altamente individualizado. Quando o ego é menos prioritário, competir uns com os outros realmente não parece fazer muito sentido. As pessoas com nível de espiritualidade elevado buscam transformar o mundo ao seu redor para que possam vivenciar a cooperação e coletivismo. 8. Influenciam pessoas e lugares Essas pessoas têm um magnetismo natural para mudar situações e transmutarem energia negativa dos ambientes e pessoas. A energia de pessoas espiritualizadas é contagiante, capaz de mudar qualquer ambiente com um simples elogio, uma conversa ou até um sorriso. Dificilmente perdem o controle de situações, mas não quer dizer que isso não aconteça. Todos nós temos a capacidade de transformar a energia, elevando a frequência ao nosso redor, e ela é mágica e viciante. 9. Valorizam a simplicidade Quem é simples se mostra capaz de apreciar as pequenas coisas. Também agradece por elas. Não tem suas expectativas nem suas ambições em algo muito elevado, uma montanha muito alta que cubra a felicidade. Portanto, o primeiro favorecido com a simplicidade é quem a possui. Ser simples é se tornar mais feliz, porque se fica mais leve. Quanto mais simples e mais leve, menos descomplicados a gente se torna, e passamos a prestar mais atenção no essencial e naquilo que realmente importa. 10. Aceitação Aceitação significa o que esta situação, este momento, me obriga a fazer, e então eu faço de bom grado. Sabem que nem toda situação da vida pode ser mudada, revertida ou consertada. Haverá momentos que terá que voltar atrás e ficar fora do caminho. Aprender a aceitar a mudança e incerteza irá ajudá-lo a viver uma vida mais equilibrada e pacífica. Sabem que não podem mudar algumas coisas e que não têm controle sobre tudo. Permite ser grato por aquilo que está à sua frente agora. Quando o caminho é escuro e incerto, deixe ir, em vez de se apegar mais. Rende-se e tem fé que o universo irá guiar o caminho. Faça seus hábitos espirituais estarem no centro de sua vida e ela nunca mais será a mesma. Viva em um lugar de espírito, se o fizer, abundância, paz e realização irão fluir naturalmente. Obrigada por assistir, te convido a fazer parte do nosso canal se ainda não é inscrito. Se inscreva. Somos uma consciência universal em busca da evolução. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho